Música Os principais acontecimentos de Nova Lima e região você confere aqui. Prefeitura de Nova Lima distribui 7.600 kits de merenda escolar. Vila Nova apresenta novo elenco para a disputa da Série D do Brasileirão. Confirmada a 23ª morte por Covid-19 em Nova Lima. A Prefeitura de Nova Lima distribuiu nesta segunda-feira 7.600 kits de merenda escolar às famílias que possuem filhos matriculados na Rede Municipal de Ensino. As famílias que possuem de um a dois filhos matriculados recebem um kit de merenda escolar. Já as famílias que possuem mais de dois filhos matriculados recebem três kits merenda escolar. Os kits são formados por 23 itens. Esta é a sexta vez que a Prefeitura de Nova Lima distribui o kit de merenda escolar às famílias dos alunos da Rede Municipal de Ensino. O Vila Nova apresentou nesta segunda-feira seu novo elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. A data de estreia do Vila Nova está prevista para o dia 20 de setembro contra a equipe do Palmas de Tocantins aqui em Nova Lima. Além do novo elenco, foi apresentada também a nova comissão técnica que é assim formada. O novo treinador, como já divulgado pelo jornal A Banqueta de Notícias, é o Mancini, que estava no Foggia, da Itália. Seu auxiliar técnico é o Júnior Câmara, que estava no Esporte do Recife. O médico é o famoso e tradicional médico que, com passagens pelo Cruzeiro, doutor Sérgio Freire Júnior. E também como novidade, na comissão técnica, preparador físico Romulo Franck, que estava no Atlético Mineiro. Dando sequência à nova formatação do Vila Nova, vamos passar para vocês os jogadores que permanecem no Vila Nova e que disputaram os dois últimos jogos pelo Campeonato Mineiro. Túlio, goleiro de 24 anos, não julgou, não estreou no Vila Nova, mas fazia parte do elenco dos dois últimos jogos. Estava no Serranense, antes de vir para o Vila Nova. João Bosco, da base do Vila Nova. Lateral, o Jefferson, que veio do URT. Outro lateral, o Charles, que estava no Brasiliense. Daniel Balen, de Nova Lima, permanece no clube. Rodolfo Moll, zagueiro, também permanece no clube. O Elton Reis também permanece no Vila Nova para a disputa da Série D. João Paulo Pirulito, grande ídolo da torcida vila-novense, permanece. Augusto Recife também permanece, foi pouco utilizado nesses dois últimos jogos. João Lucas, ele nem chegou a estrear, mas é um belo jogador. Carlos Magno, com passagens pelo URT também, continua no Vila Nova. Agora nós vamos passar para vocês quais são os novos jogadores que vão se juntar a esses jogadores que permanecem no Vila Nova. Pablo, é um goleiro que estava numa arilha de São Paulo. Davi Schettini, estava no Amora de Portugal. Lateral, Gustavo Guimarães, estava no Mamoré. Roger Duarte, com passagens pela América, estava no Serranense. Samuel Volante, estava no Serranense. Jean Carlos, estava no Goiás. Lucas Gross, é um meia jovem, estava no Taubaté de São Paulo. Juninho Foz, de 25 anos, estava no Toledo do Paraná. Eric Mendes, 26 anos, estava no Primavera de São Paulo. Portanto, esse é o novo elenco do Vila Nova, que, conforme dissemos, se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. Mais informações do Vila Nova, que na próxima quinta-feira já foi agendado e será o julgamento final no STJD sobre a permanência ou não do Vila Nova no Campeonato Mineiro da Primeira Divisão. Infelizmente, nesta segunda-feira, foi confirmada a 23ª morte pela Covid-19 em Nova Lima. Trata-se de uma mulher de 91 anos, moradora do condomínio Vale dos Cristais. Ela deu entrada no Hospital Biocor na última sexta-feira, dia 28, e infelizmente veio a falecer nesta segunda-feira. Vamos atualizar na tela os números da Covid em Nova Lima. Casos confirmados, 2.472 casos. Desses casos confirmados, foram recuperados 2.233. Com isso, existem hoje 217 pessoas infectadas no município. Porém, existem em investigação 1.717 casos. Com o óbito que nós dissemos anteriormente, óbitos confirmados 23 e nenhum óbito em investigação. Ainda existem 11 pessoas internadas em CTI. Por isso, é importante relembrarmos que estamos na pandemia, apesar do comércio estar aberto. Com isso, vamos andar de máscaras e tomar muito cuidado com a higiene pessoal. Esse foi o Notícias da Hora. A qualquer momento estaremos de volta com mais informações com a credibilidade da TV Banqueta. A qualquer momento estaremos de volta com a credibilidade da TV Banqueta.